Cumprimentar a todas as companheiras, a todos os companheiros, a todos os presidentes da centração. Quero fazer também um agradecimento especial à direção e a toda a Polícia Militar de São Paulo que nos ajudou, ao Governador Geraldo Alckmin que pessoalmente ajudou nessa manifestação. Quero cumprimentar e agradecer também o Prefeito Gilberto Passado pela ajuda através da CIT Quero agradecer porque não é fácil por 100 mil pessoas na rua e não ter nenhum problema. Então companheiros da centração, um agradecimento especial a esses companheiros. Quero também fazer um agradecimento ao presidente da Assembleia, Caquimajor Olímpio nosso representante aqui na Assembleia Legislativa, deputado estadual Leve o nosso agradecimento ao presidente Barros Monhoz e a todos os líderes dos partidos aqui na Assembleia mas principalmente queria pedir para vocês, que vocês dessem uma soma de palma para os funcionários da Assembleia e retirar os carros desse local para que a gente pudesse fazer aqui o encerramento da Assembleia. Obrigado pela compreensão dos funcionários da Assembleia. Nossa porta sindical trouxe muita gente na Assembleia, alguns sindicatos trouxeram mais que outros mas vieram gente de todos os estados, todas as centrais se mobilizaram através do teu sindicato. Eu sei que meus companheiros vão ter compreensão do que eu vou fazer aqui agora. Quero pedir para que o Ramalho, representante da Constituição Civil, dê uma saudação para sua turma que vieram para cá junto conosco. Ramalho. Saudar a unidade das centrais, saudar todos os trabalhadores, principalmente da Constituição Civil e nós colocamos aqui 11 mil trabalhadores. E com o primeiro, completando o que eu falo com o ali, mais uma vez, agradecer a mesmo a diretora da Assembleia, a professora do Ramalho Monhoz e principalmente aos funcionários que tiveram gestos que não foram para deslocar os carros aqui, para colocar aqui no município militar, agradecendo o meu ministro militar, que me serviu isso aí, graças ao presidente do executado aqui da Assembleia. Obrigado, Ramalho. Eu quero aqui parabenizar a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, a todas as centrais sindicais, para esse maravilhoso movimento. E é assim que nós temos que demonstrar a nossa insatisfação. Estamos aposentados, porque eu já estou aposentada, mas eu tenho que continuar trabalhando, porque senão não houve fome. Então eu quero dizer que nós estamos aqui para uma luta digna, pelo filho e o pastor presidencial, que prejudica todos os trabalhadores e trabalhadoras, quando vão se aposentar, pela 158, pela 151, pela jornada de trabalho, mas também pela manutenção dos nossos empregos. Mas nós não queremos um desemprego qualquer não, principalmente nós mulheres, que ainda ganhamos, menos que os companheiros homens, mesmo fazendo a mesma discussão. Nós queremos trabalho igual, salário igual. Isso chama-se, companheirada, trabalho decente. E isso nós só vamos conquistar com essa luta. E quero aqui a parabenizar o meu presidente e o meu deputado por essa liga aí. E nós estamos juntos e vamos vencer mais essa vontade. Muito obrigada.